Agradeço a Prefeitura de São Sebastião, a Administração Felipe Augusto, pelo nosso novo veículo aqui no combate ao pernilongo da dengue. Ele vai nos ajudar muito a nos conduzir nos locais que necessitam da nossa orientação. Hoje nós estamos aqui para agradecer ao Felipe Augusto pela nova van, onde também vai proporcionar uma qualidade muito boa a nós, porque a gente estava com os carros muito ruins, com Kombi sucateada e agora com essa van, com 21 lugares, com ar-condicionado, maravilhosa. Vai ajudar muito nós, porque nós trabalhamos a Costa Sul e Costa Norte e seria uma maravilha para todos nós. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível!